Tio, tem quantos meses que você colocou essa roçada aqui? Há 40 dias atrás eu estava roçando o mato e daí eu botei o trator para parar a terra Era capoeira grande assim Hoje, depois de 40 dias, 40, 50 dias, está desse jeito, pessoal Feijão começando a madurar, o milho já começando a bonecar E é uma lavoura boa Falta só pessoas que têm vontade de trabalhar Para ter barriga cheia, como falam os antigos Quantos anos você tem, tio? Eu tenho 76 anos 76 anos Plantei pouco, eu plantei pouco porque o trator não conseguiu arar Porque o cara era um molenga desgraçado Mas eu tenho... Todo mundo vai ver isso aqui, viu? Eu sei, é um tratorista, um molenga desgraçado Que não tem como trabalhar, quebrou o trator com medo de trabalhar E, tio, tem procurado pessoas novas para trabalhar? Pessoas novas, ele ganha do governo, mas não quer nada com nada Não trabalha, não faz nada, não produz Só faz comer e rouba a feita-peste quando aparecem os milho maduro Eita! Está vendo, gente? Olha, espiguinha de milho aqui Está? Já... De um jeito Está vendo? Olha, gente, a melanciazinha aqui também Bem pequenininha, está vendo? Melancia Pronto tudo junto, feijão, milho, melancia Entre outras coisas juntos Está vendo? Quem é da roça Isso aqui enche os olhos Isso enche os olhos Está achando que Para chegar no prato de vocês é fácil, gente? Para estar no mercadinho lá, cheio Os atacadão pagando uma amixaria para os produtores E faturando 300, 400 por cento em cima do suor do trabalhador Está achando que é fácil? Olha aí, ó Feijão preto, pessoal Olha aqui, ó Feijão preto? É, tudo é feijão preto Começando a madurar Peraí, ó Arranca uma bajinha aí para não ver ele preto aí Olha aqui, pessoal Uma bajinha aí E abra ela Olha aqui, pessoal Olha aqui, feijão preto E carrega que faz gosto Abre uma bajinha aí para não ver Aí, ó Aqui, ó Feijão preto é isso aqui Para feijoada, tá? Olha, para feijoada, está vendo? Isso aqui é feijão preto, pessoal Olha, você gosta de comer feijoadinha? Aqui, você gosta de uma feijoada Feijão preto produz assim, ó Aqui, ó Feijão preto, está vendo? Está vendo, gente? Olha só Olha cada grão saudável Olha só Você planta um carocinho Olha o pé com quantas bajas Quantas bajas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Treze bajas com oito caroço Um caroço feijão Um caroço só deu treze bajas Que vai dar mais de cem Mais de cem caroço vai multiplicar Mas um pé é um caroço, velho É um pé é um caroço Entendeu? Olha, gente, ó Sozinho Sozinho Estamos aqui em panelas, cruzes Nas cruzes Tá? Vamos incentivar a agricultura familiar Que isso reduz muito o preço de alimento Tá? E tem gente aí defendendo Ah, que vão tomar a terra dos outros Matagal assim, ó Ele fez a rocha Está vendo? Ó, era daquele jeito, tá, gente? O matão Daquele jeito ali, ó Que ele limpou tudo Para ficar desse jeito que está aqui hoje, tá? Não vai achar que estava limpo, não Tem todo um processo aqui Limpar o mato Botar fogo Passar a máquina Ou o carro de boi Arar a terra E plantar Limpar Tá? 76 anos Fazer um trabalho desse aqui, ó Que o jovem não quer trabalhar mais Eu quero saber o que vai ser Da população Se o jovem não quer pegar um pesado mais também E não tem incentivo Porque o salário é pouco Ganha uma bicharia Tá? Então tem que incentivar o salário também Que sem alimento O doutorzinho que fica atrás da cadeira lá Não vai ter nem comida para comer Quem segura na caneta Entendeu? A verdade é essa Ó Por isso que tem que distribuir terra Tem que distribuir terra Tá? Isso não é roubar terra de ninguém não É ver as terras que estão desocupadas Indenizar o dono Tá? Pagar E distribuir lotes Para pequenos agricultores Que realmente queiram trabalhar É isso aí Tá certo? Vamos fazer mais vídeos para vocês aí E aí E aí E aí E aí E aí E o tempo tá bom, viu? E falta um mês ainda Pra poder colher, tá? Um mês Só lá pra julho Vai colher esse milho aqui Que tá sendo produzido Você se perde no meio do milho Se perde Nossa Que roçado grande da bexiga sozinho Rapaz Tem que gostar muito E ter fibra E disposição A verdade é essa, ter fibra e disposição E eu vou falar pra vocês Só os mais velhos estão tendo isso Os homens velhos Com a idade avançada Que não tem a capacidade de trabalhar Um trabalho desse aqui, ó Olha Bonequinha do meio Ixi, eu tô abaixo Tem um monte ainda Tudo dele Tudo dele Tá Feijão rosinha aí? Aqui já é Um outro tipo de feijão já, tá? É um outro setor Outra qualidade Terra boa, viu? Terra fofinha E a chuva tá caindo Vai longe isso aqui, gente Vai longe Vai lá embaixo Tá um lançado grande da bexiga A pessoa já tá inchada sozinha Não tem noção o que é isso Hã? Não tem não Tá doido Tá doido Hã? Tá doido 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 E aí 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 Olha aí Pézinho com duas espigas Espera aí, espera aí E aí E aí Olha só Tudo fez bonequinha já Tá vendo? Olha só, fazemos só aí O chuveiro na chicarinha é tudo igual Sim Nesse Você tem mais. É até aquele dia Não, é Nada Sim Ele vem, ele vem Aqui, ó Olha só É Aí tá chovendo muito Com a TV Deixa eu ver, tem que ser alguma coisa Tem uma coisa que eu faço Não é pra ter arrancado, chega, vamos lá Deixa eu ver esse tipo novo Olha só Tô vendo Tô vendo demais, eita bexiga E o senhor vai botar maior do que esse ainda Três espigas num... Três espigas num pé de... Ele tá começando a bonecar agora Vai dar uns milhão bonito, hein? É, pois é, né? Até sozinho que fizer Ixi, Maria Roçadinho do garoto, hein? Sim Nossa Tá bonito, hein? Tá bonito demais, hein? Se não colher, fez uma treguia, ó Ó aqui, Cláudio, vem olhar feijão-pau aqui Hum Isso aí é feijão-pau, hein? Ó, feijão-pau Ó o que tá aqui Hum Eita, apertou a chuva Isso aqui é feijão-pau Ele vira, vira a base Ó, feijão-pau aqui, ó Feijão-pau Eita bexiga Pronto de tudo E a chuva apertou, gente, ó Aí, ó É É Feijão-pau de roxo Olha Olha que lindo Feijão-pau de roxo Feijão-pau de roxo Feijão-pau de roxo Muito bom, hein? Feijão-pau de corda Já tem aqui, olha Feijão-pau de corda Maduro Eita Beleza Pra deixar a sacola em algum lugar Pra deixar a sacola aí Quando é que deixa a sacola? Ué, agora já era Quando é que deixa? Quem deu feijão de corda aqui, dê? Feijão de corda Feijão de corda Olha Tá aqui Tá vendo? É, Luz Neto vai daqui a 15 dias Vai vir Cuirar feijão de corda aqui Adoidado Isso aí Tá bom, tá bom de andar Vixe, já andamos demais Chega já Não, mas vamos andar Oxi Cadê a cabana? E ali que vamos andar Vem Olha Tem gente lá Quem sai da chuva é pra se molhar Vamos que bora Aqui Eu já acredito em você já Quem já tá Aqui Aqui é fava Aqui é pé de fava Aqui já tá crendo Aqui é fava Aqui é fava Fava, remando aqui no pé de milho É fava? É Ah, esse aí tem que eu não saber É loucura É loucura É loucura É loucura pra onde só Olha o feijão rosinha Aqui é tudo feijão rosinha Prontado já maduro Já vou começar a arrancar Já comecei a arrancar muito feijão Feijão de fora Feijão de fora Feijão rosinha Feijão bagirroja Feijão Feijão preto Milho bonecano É uma fachura grande aqui O chão não tá indo isso aí Não, tá bom, tá bom, tá bom Cheio de andar Já chega Vamos andar Não, senhor Vamos andar Ah, agora eu vou catar meu feijão Não vou, não tá feijão? Vou catar meu amadouro Vamos pra cá, não tá feijão maduro Olha aí, gente, aí, ó Arranca o pé do feijão E amarra no pé de milho Pra ir secando Tá vendo? É um trabalho lascado, gente Só pra vocês, hein É um trabalho lascado isso aqui Não qualquer um não, viu Já tô com dor nas costas É, então, pois é Oi? Agora isso é eu sozinho 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 Aqui eu mandei areia terra Areia terra Com boi, com trator Prantei Carpi Carpi E tá desse jeito aí, ó Agora tá na época da colheita Olha aí Olha o milho com o talhão Olha o feijão já no pé do milho Pra quem entende Pra quem entende a moda antiga É assim O milho Feijão Eu arranco ele E boto ele em pézinho No pé do milho Pra ele ficar enxuto Pra ele ficar enxuto assim, ó Vem a chuva Mas ele fica enxuto Aqui, ó Seguinho Sem prejuízo Se deixar ele no chão Ele apurdece Tá vendo? Eu deixo ele No... Penduradinho assim Que não tem problema Aí o chão já tá Juntado Mas vai muito longe pra frente Vai, vai longe pra frente E chovendo Chovendo, hein? Chovendo Chovendo Então vamos arrancar o feijão Pra desfinicar Pra você levar Eu tô vendo que vocês já estão cansados E ele com o milho e o feijão Já estão cansados Só entrar na metade do roçado Pra quem não é acostumado Aí se laça todinho Isso é por causa que tá Que tá preparado Fisicamente e mentalmente Que ele fala você, viu? Não é por causa não Olha aí, ó Olha o milho Como tá aí pra baixo, ó Aí, ó Olha aí como tá aí pra baixo Ó, sozinho Na enxada, na enxada, viu? Na enxada, bruta Aqui, ó Pronto Já acabei com duas foixas E três enxadas Pronto Nova, acabei com tudo Batendo Olha lá as coisas Pé de um boleiro, não? Aqui foi onde acertou a arana Eu tive nem pejar Eu briguei com ele Maté, bicho Ai, ai Vem aqui Vem aqui Aqui, ó Olha aqui, pessoal Olha aí Tá trabalhando aqui Veio um gato de onça Eu vi um gato de onça Briguei com ela Entendeu? Olha aqui Olha aqui, olha aqui Vem aqui Aqui não tá chovendo Vem pra que ela tá chovendo não Olha aqui Um gato de onça Me pegou aqui Virou Olha aqui Eita, rasgou o seu Subi Tentei subir aqui Ela me pegou Por as pernas Me arranhou ainda Eu meti o facão pra cima Arranquei Matei a desgraçada Mas também ela fez isso Com a minha camisa Eita Olha o que ela fez com a minha camisa Grudou sua venha pra cá, mãe Foi unhada pra todo canto Mas eu com a força Eu tava com o facão na mão Matei a desgraçada Matei a sussuaranda Eita Bicha valente Mas você sabia que é crime ambiental Matar a onça? Matei uma onça de chapéu de cor Meti na cara dela E lasquei as trovencas Legítima defesa, né tio? Legítima defesa Que é pelo que ficou a sua camisa aí, né? Justamente Olha a camisa como ficou Mas ela não me arranhou não Porque eu sou muito ligeiro Eu sou o verdadeiro monegato Olha aqui, ó Eita Olha aqui, ó O que ela fez? Não brinca não, menino Gato Ô gato de onça desgraçado Não foi? Cada miau No ano todinho Bota aí As cobra Eu fui pegar um imbu aqui no chão Quando eu botei a mão Olha a rodinha de cobra cascavel Vamos, matei a bicha Matou mais uma Mais uma cadeia A metade da bota eu tenho medo De ter uma cobra aqui dentro Porque elas gostam de ficar Olha, 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 olha Eita, bucha Olha a meia Pô da meia Menino Não, se eu botar a pedra nessa bota Olha aí teu pé Teu dedé Nada, nada A cobra que ficou aqui dentro Olha lá, morre Se a cobra não te botar Aí morre Olha o cupinho ali O cupinho, olha, gente Cupinho De cima É É o cupinho Ó o pé de boa Aí quando eu botei a mão assim Olha a cascavel Matei ela, peguei um pedaço Tomei com cachaça Pronto Pra curar O medo Pronto É isso aí Olha aí, ó E o cabo vem aqui Só na bolacha de coco Que papai e mamãe faz E aí vai arrancar milho e feijão daqui a pouco, né tio Faltou só o que? Uma pituzinha agora, né? É Pra esquentar o sangue Você me pegou aqui e foi virar meu cão lá É Mas eu briguei e matei a bica Pois é Olha A bolachinha aí, ó Tá vendo? Traz mulher aí pra fazer pamonha Canjica Olha aí, tia Ana Pra fazer canjica aí E pamonha, mamonha aí, ó Eu vou tentar tá aqui, hein? Tá Isso aí Pô, vocês acham que é fácil, né? Pegar o quirim de feijão lá no mercado, né? O agricultor, gente Ele não tem valor não, tá? Ele não tem valor porque Ele é explorado pelos Pelas grandes Os grandes atacadistas aí Paga uma mixaria pro produtor E explora o comprador final Que é a população, tá? Essa é a verdade Tá aqui, ó 76 anos, tá? Botando E na saúde e talento Botando pau rombar aqui no meio do mato desse aqui Entendeu? Botando pra torar mesmo, entendeu? Sozinho Sozinho, tá? E o que acontece? Essa produção toda Quando ele vai vender Os caras querem pagar uma mixaria Tá? E chega pra vocês aí Caro no mercado Caro Porque a exploração é grande Tô descansando, tô ajuntando pedra Quando tá descansando Tá juntando pedra, né? Ó a tunha de pedra aqui, ó Pra limpar o terreno, né? É maneirinha essas pedras, viu? Pra vocês verem Tá? Na próxima plantação Tá o terreno limpo, ó tio Exatamente, então É Essa vai ficar pra posteridade Daqui 500 anos Seus netos vão ver o seu aqui, ó Agarrado Virado a bexiga Tá vendo? É Olha só Melhor vocês arrancarem Que não tem arranqueço, não Olha só Clube de feijão, Donal Eita bexiga Olha aí, pessoal Olha Isso é que é fartura, hein, tio Fala a verdade, hein É fartura aí É É deixar o couro e trazer o ouro Literalmente É, mano? É Deixar o couro e trazer o ouro Peraí, mamãe Arrancando também Deixa eu ver Tá com o vidro do corda verde, ó Peraí, vai arrancar o feijão Não quero pensar Arrancar o feijão Vai arrancar o feijão Oxe, arrancar o feijão Arrancar o feijão do corda, né? Tá despigona de milho Que vai dar uns despigona gorda de milho danada aqui, hein Ué? Uns despigona É A minha missão é documentar vocês Minha missão é documentar vocês Documentar Isso ninguém nunca fez Olha só pra esse aqui, gente Que lindo é esse milho aqui É, pra racinha Olha, gente Tá grande o milho, viu? Tá grande Vai dar aquela espigona de milho aqui Que vocês nem sabem, viu? Haja coluna, tá, gente? Haja coluna Isso aqui O cabra tem que estar preparado Tá? Preparado Eu falo pra vocês Eu não aguento, não Hoje eu não aguento, não Eu posso aguentar Se começar a fazer o trabalho devagarinho Devagarinho Futuramente Tá no mesmo nível, mas Fazer esse trabalho Que você não tá fazendo aqui, ó Pode botar Botar a tunha de São Paulo aí Que for fazer fila Não pega, não Pega, não Olha lá o cabra Baixa, engole, baixa Olha lá Ele baixa Oi Oi, tudo doído Baixa aí Deve abaixar aí Olha aí Olha como que é o negócio Olha É uma máquina O homem é uma máquina Falar pra você, viu? Isso é uma pantera selvagem No meio da selva Ué Vixi, Maria Tá pensando que é fofo, ué? Não sinto dor de cabeça Nem dor nos olhos Toma remédio, toma nada Nem toma remédio, nem nada Cadê esses movimentos aqui? Isso aí é, rapaz Cadê esses movimentos? Falar pra você, viu? Quero ver Tá onde? Mano, negócio pelo rio Vai chegar aos 150 anos Olha Se não passar, viu? Vai enterrar meio mundo de gente ainda Enfim, cabe muito de gente ainda, viu? Olha pra você, viu? Olha Eita bagaceria É um jegue, é? Oxe Caraca Olha pra isso Olha pra isso Vai no lajeiro, é? Vai no lajeiro Eu vou de bulhando Se eu botar lá, eu vou de bulhando Pronto Pra as bajes Vai tirar as bajes, vai Eita picha Não, a gente vai até fazer um Um negócio legal Olha o que você usou no pé do milho aí Olha, tudo amarradinho No pé do milho já Só é tirar e bater Tá? Esse que ele tá tirando aqui É pra fazer dois cozidos lá em casa Um machixe Vira aqui, vira Não dá um de chão não Vira aqui Eita bagaceira Viu? Vai aí Mais feijão Feijão e mais feijão Pra comer maduro Com carne de porco aí Eita bichinho Isso aqui é delicioso Galinhazinha caipira É galinha Só no grau Eita, as costelinhas já tá na geladeira Pra botar no feijão Já tá esperando já E o jabá? Também O jabá já tá no jeito Esse aí o meu E você pode arrancar Pode arrancar pra senhora aí Pode ir boiando aqui Não, não Não, não Não, você vai te falar Que ele é ele Eu soube Não, não Eu soube Eu soube Obrigado.